O Santo de hoje nasceu no ano de 1416, na pequena cidade de São Francisco. O Santo de hoje nasceu no ano de 1416, na pequena cidade de São Francisco. Eles fizeram a promessa de que se o pequeno Francisco fosse curado daquele mal da vista, ele seria consagrado a São Francisco e passaria um tempo vivendo como oblato num convento franciscano. A intercessão de São Francisco de Assis foi eficaz, então o pequeno Francisco ficou recuperado daquele problema da visão e os pais cumpriram a promessa. O menino foi levado para o convento franciscano de São Marcos, quando tinha 12 anos de idade, e viveu um ano ali no convento. Impressionou muito os frades, porque ele tinha muita facilidade com a oração, era muito obediente, muito humilde. Não criava conflitos no convento, embora fosse uma criança, tendo um estilo de vida muito parecida com a dos frades, os irmãos consagrados. Porém, ao longo desse um ano, o pequeno Francisco não se identificou exatamente com aquele modo de vida, com aquela vivência vocacional. Então, ele voltou para casa, depois desse um ano, depois de cumprir o voto feito pelos pais, e continuou vivendo com a sua família, de modo muito santo, até que um outro acontecimento marcou muito a vida dele. Foi quando os pais decidiram, junto com ele, fazer uma grande peregrinação, passando em Roma, nos túmulos de São Pedro e São Paulo, visitando vários santuários franciscanos, principalmente na região da Úmbria, ou seja, visitando vários lugares santos. Seria uma espécie de grande retiro espiritual que aquela família faria. E, dentre todos esses lugares, um que marcou muito o pequeno Francisco de Paula, foi quando a família visitou o famoso mosteiro de Monte Cassino, que havia sido fundado vários séculos antes por São Bento. E o menino ficou muito impressionado com aquele modo de vida contemplativo, solitário, próprio dos monges. Então, depois eles voltaram para casa, depois de toda essa peregrinação, e com 14 anos de idade, Francisco de Paula pediu aos pais que permitissem que ele se tornasse eremita. Os pais consentiram, e ele foi viver numa montanha isolada, dentro de uma gruta, que ficava perto da casa da família. E ali ele viveu durante cinco anos, sem contato com mais ninguém, em profunda penitência. Ele emagreceu muito nessa época, também em total oração. Se vestia com uma veste própria de eremita, uma veste muito simples, amarrada por uma corda, também muito simples. E se alimentava somente de raízes e frutas silvestres. Isso durante cinco anos. Conta-se, inclusive, que ele costumava receber, de vez em quando, as visitas de São Miguel Arcanjo. E numa dessas visitas, São Miguel apresentou para ele uma medalha que tinha escrita a palavra Caritas, que significa caridade. Seria o grande lema da congregação que depois Francisco de Paula iria fundar. Um acontecimento que marcou também, novamente, a vida de Francisco de Paula, foi quando um senhor estava fazendo um caça pela floresta, pela montanha, e ele estava com alguns cães de caça. E esses cães acabaram encontrando a gruta onde Francisco de Paula morava. Então, depois de cinco anos, ele voltava a ter contato com alguém. Primeiro com os cachorros e depois com o dono dos cachorros. Isso ele tinha 19 anos de idade. E aquele senhor ficou muito impressionado com a figura daquele jovem eremita, muito santo, muito piedoso, com a vida escondida. E a notícia foi se espalhando, ao ponto de que muitas pessoas buscavam o jovem Francisco de Paula para se aconselhar, para receber direção espiritual, para pedir oração, até porque a vida dele era acompanhada por muitos milagres, muitos mesmos. Ele chegou, por exemplo, certa vez, a realizar, pela graça de Deus, a ressurreição de um sobrinho chamado Nicolas. E muitos milagres, de fato, se realizavam. Aos poucos, outros jovens foram construindo cabanas, perto do lugar onde ele morava. E ali se formava a nova congregação, que seria a congregação dos mínimos de São Francisco de Paula. São Francisco tinha dado o nome aos seus frades de os irmãos menores. E Francisco de Paula, ao levar para o Papa da época, que era o Papa Alexandre VI, tudo aquilo que estava acontecendo, aquelas inspirações, o próprio Papa sugeriu que Francisco de Paula desse a esses irmãos o nome de mínimos. E foi assim que eles passaram a ser chamados, com o lema de Caritas, Caridade, se dedicando à vida contemplativa, à oração, ao silêncio e também ao serviço dos pobres. Eles muitas vezes se mobilizavam para ir ajudar as pessoas mais abandonadas, para denunciar injustiças. Sobre isso, um acontecimento que ficou famoso foi quando o próprio Francisco de Paula foi visitar o rei de Nápoles, dizendo ao rei que ele estava sendo injusto com as pessoas mais pobres, que estavam sofrendo. E o rei, tentando comprar São Francisco de Paula, ofereceu a ele uma bolsa com moedas de ouro, para que ele parasse de fazer aquele movimento pelos pobres. Então, São Francisco de Paula pegou uma dessas moedas de ouro, quebrou com os dedos, os dedos dele ficaram ensanguentados, porque a moeda, enfim, era muito dura, e ele mostrou aquele sangue para o rei, dizendo, é o sangue dos vossos súditos, quebrada vingança a Deus. O rei de Nápoles ficou muito impressionado com aquilo, e os pobres foram mais ajudados. E muitas iniciativas como ela, ele e os irmãos mínimos, faziam pelos mais abandonados. Vários milagres continuaram acontecendo, entre eles, um em que São Francisco de Paula, fazendo pregações, ele, embora fosse analfabeto, era um grande pregador, que atraía a atenção, inclusive, das pessoas mais cultas, consideradas mais importantes na época. Ele foi fazer uma viagem missionária, em que ele precisava atravessar o chamado Estreito de Messina, na Itália. Ele precisava chegar no porto de Messina, que ficava do outro lado. E aí ele pediu às embarcações que o levassem, todo mundo se opôs, até que ele pegou o manto, colocou sobre a água, e passou a velejar até o porto. Claro que aquilo era um milagre, como é que você veleja em cima de um manto. Mas foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas impressionadas com aquele frade eremita, muito magro, atravessando a água daquela forma. E muitos milagres acompanharam a vida dele. Por conta desse milagre, em particular, São Francisco de Paula é considerado padroeiro dos marinheiros. Ele também é considerado padroeiro dos casais que querem engravidar, porque os pais dele tinham muita dificuldade para ter filho. E só depois de pedir muito a Deus, especialmente a intercessão de São Francisco, é que eles tiveram o filhinho deles, o Francisco de Paula. Um outro acontecimento que marcou a vida de São Francisco de Paula foi quando o rei da França, Luís XI, ficou muito doente. E a fama de santidade de Francisco de Paula já tinha se espalhado por quase toda a Europa. E chegou, inclusive, aos ouvidos do rei da França. E o rei da França fez de tudo para que Francisco de Paula fosse visitado, porque sabia que Francisco de Paula era um grande milagreiro e tudo mais, poderia resolver o problema de saúde do rei da França. Francisco de Paula não saía, ele estava mais ocupado em acompanhar os conventos da sua congregação, que primeiro surgiram ali na Calabria, mas que iam se espalhando por outros lugares da Itália. Mas o rei Luís XI apelou ao Papa. E por obediência ao Papa, Francisco de Paula foi até a França visitar o rei. Ao chegar na França, ele não realizou a cura do rei, mas fez algo certamente mais relevante. Ele convenceu o rei a enfrentar a morte, se arrependendo profundamente dos seus pecados. Ou seja, morrer como cristão arrependido, pronto para o céu, para o paraíso, para abraçar a salvação. E, de fato, o rei da França morreu de modo digno, de modo piedoso. E Francisco de Paula, pela providência divina, permaneceu na França até o fim da sua vida terrena. Ali na França, inclusive com a ajuda do rei Luís XI, ele fundou vários conventos, vários. Até ele morrer, já com 91 anos de idade, no ano de 1507, exatamente numa sexta-feira santa, quando os irmãos mínimos já se espalhavam por grande parte da Europa, principalmente pela Itália e pela França. Nos inspiremos na vida desse grande santo que hoje nós celebramos. Um santo que nós podemos dizer que era filho do grande São Francisco de Assis, um filho espiritual. Alguém que dedicou a sua vida a Deus, a oração, em obediência à igreja, aos pobres, um santo corajoso, um santo pregador, um santo talmaturgo, ou seja, que Deus utilizava para realizar muitos milagres, que atraíam as pessoas para a conversão, que atraíam as pessoas para Deus. Que, assim como aconteceu com São Francisco de Paula, a nossa vida seja uma resposta providencial de Deus na vida dos nossos irmãos. São Francisco de Paula, rogai por nós. Amém. Amém.